Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3DUS para mais um vídeo de regras para vocês. Mas antes não esquece de se inscrever no nosso canal e nos acompanhar nas redes sociais. Estão todos os links aí embaixo. Tu vai ficar sempre sabendo o que, quando a gente está lançando novos vídeos, o que a gente tem jogado aí. E hoje eu vou mostrar as regras do Barony pessoal, que saiu no Brasil com a Conclave Jogos. Eu não tinha jogado o Barony, mas faz um tempo que saiu no Brasil, mais de ano. Não vou lembrar a data ao certo agora. Mas eu achei um jogo maravilhoso. Um jogo de regras simples. Tu tem ali 6 ações possíveis onde tu faz só uma no teu turno. Se estiver jogando com a expansão, tu tem uma sétima ação. Então isso dá uma dinâmica muito legal ao jogo. Por exemplo, o tempo do jogo é 45 minutos. Se o pessoal sabe as regras, demora até menos que isso. De 2 a 4 jogadores, com a expansão dá pra botar um quinto jogador. E aí entra, como eu falei, uma ação a mais, que é a questão das magias. Que o pessoal vai tentar coletar mana pra usar essas magias. Então, aquele controle de área onde no início tu vai tentar proteger a tua região ali. Fazer as pontuações iniciais. E também depois tu vai começar a querer atacar teus adversários. Porque no momento que tu consegue colocar dois cavaleiros teus. Onde tem apenas uma unidade adversária. Ou várias de vários jogadores. Tu consegue pegar aquela região pra ti e pontuar ali. Ou se tu destruir uma aldeia do adversário, tu rouba uma pontuação dele. Então, muito legal. O jogo com as magias dá uma reviravolta legal também. Então, gostei muito. Recomendo muito o Barony, pessoal. Controle de área, magnífico. Vocês vão ver que o tabuleiro é modular, então ele muda toda a partida. Ele balanceia de acordo com a quantidade de jogadores. Então, sem mais delongas, vamos lá pras regras e dar uma olhada no Barony. Valeu, até o mais. Muito bem, pessoal. Setup já pronto aqui do Barony. E eu vou explicar pra vocês como é que se monta. Inicialmente a gente vai pegar essas fichas, esses tiles aqui. Que são modulares, é um tabuleiro modular. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai selecionar 9 por jogador. Então, aqui no caso, eu estou fazendo uma simulação pra 3 jogadores. Então, eu peguei 27 tiles e distribuí aleatoriamente ele aí na mesa. Então, tu vê que tem já uma rejogabilidade legal, porque o mapa muda a cada partida. Cada jogador vai receber 5 cidades, que são esses ícones aqui. 2 fortalezas, ícones não, né? Meeple, tiles. 14 vilas, que são esses aqui. E 7 cavaleiros, que são esses pequenininhos aqui. Então, cada um vai receber essa quantidade. E vai botar próximo da sua ficha de referência. Que é essa daqui, ó. A ficha tem uma arte do personagem, tá? E isso aqui, ó, é o resumo de todas as ações, tá? Todas as ações. Muito bem. Continuando, o que mais que a gente tem que fazer? Bom, aqui está o tabuleiro de pontuação. Cada um vai botar o tabuleiro com o seu marcador. E aqui, ó, eu separei algumas, eu não botei todas, vem bastante no jogo. São as fichas de pontuação de terreno. Repara que elas têm uma pontuação amarela e uma pontuação cinza, tá? A amarela é pra gente fazer uma ação durante o jogo. E a cinza, se tu ficar com alguma ficha no final do jogo, vai ser uma pontuação final de jogo. Então, o setup é isso. Estamos prontos pra começar. O que vai acontecer? A gente vai escolher o primeiro jogador. Vamos dizer que o primeiro jogador é o azul. O que ele vai fazer? Ele vai colocar uma cidade, um cavaleiro e um terreno. Onde é que não se pode botar? Quais são as restrições? Primeira, obviamente, no mar não se pode botar. Floresta não pode ter cidade. Então, nos tiles de florestas não se pode ter cidades. E não se pode botar cidade adjacente a outra cidade. A gente tem que cuidar disso. Pode botar em montanha? Pode. Por exemplo, ele poderia botar aqui. Aí, o segundo jogador vai fazer a mesma coisa. Vai pegar uma cidade e um cavaleiro. Mesmo as restrições. Não pode em lago, não pode em floresta e não pode adjacente a essa cidade aqui que já está no tabuleiro. Por exemplo, aqui poderia. Aí, o último jogador, isso não importa se está jogando com dois, três ou quatro ou cinco jogadores, vai fazer o seguinte. Ele vai botar três deles. Então, ele vai lá e vai botar aqui assim. Vamos botar aqui. Só para fazer rápido aqui, não. Não dê problema. Vamos botar aqui. Não estou pensando em estratégia. Estou apenas colocando. E vamos colocar... Lembrando que não pode botar adjacente, né? Qualquer lugar aqui. Aí, volta para esse jogador. Ele também... Agora ele vai colocar as outras duas dele. Vamos dizer que ele coloca aqui. E coloca aqui. Repara, né? E o último, o primeiro jogador vai fazer a mesma coisa. Vai colocar as outras duas cidades dele. Essa minha estratégia aqui seria péssima, por sinal. Não pode floresta. Vou botar aqui. Também não é adjacente a outra cidade. Está aí. Pronto. Estamos prontos para começar o jogo realmente, né? Já essa colocação já é uma parte do jogo bem estratégica, como vocês vão ver. Agora, em cada turno, cada um dos jogadores vai poder fazer uma das seis ações possíveis. Isso no jogo base, né? No final do vídeo eu vou explicar aí o que muda com a expansão. Vamos lá, então. Primeira ação possível. Todas elas estão aqui, pessoal. Na referência do jogador. A primeira é o recrutamento. O que é recrutamento? Tu vai recrutar dois cavaleiros em uma cidade tua. Então, por exemplo, aqui ele poderia recrutar dois. Um detalhe. Se essa cidade estiver adjacente a um rio, ao invés de recrutar dois, tu recruta três cavaleiros. Então, aqui ele poderia botar três, né? Esse jogador nessa cidade três, nessa aqui dois, nessa aqui dois, aqui é três, aqui é três, aqui é três, né? Então, tem essa estratégia aí de botar perto dos cavaleiros, dos rios, né? Segunda ação possível. A segunda ação é a ação de movimento, que está aqui, ó. A segunda ação ali, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos movimentar até dois cavaleiros. Tu tem que movimentar dois, cada um em um espaço adjacente. O local de partida e chegada é independente. Então, por exemplo, eu poderia movimentar este cavaleiro pra cá e este pra cá. Eu não posso pegar um cavaleiro e movimentar ele em dois espaços. Eu tenho que movimentar dois cavaleiros diferentes. Só que existem algumas restrições, né? O que que acontece? Cavaleiro não pode entrar em cidade inimiga. Cavaleiro não pode entrar em fortaleza inimiga. Cavaleiro não pode entrar em um tile que tenha dois meeples adversários. Então, pode ser assim. Vamos dizer que tem dois cavaleiros aqui. E vamos dizer que, por exemplo, aqui tem um cavaleiro e uma vila. Esse meeple não pode entrar aqui e nem aqui. Porque tem dois meeples ali, duas peças adversárias, né? Filas e cavaleiros. E além disso, tem um detalhe. A montanha é um lugar muito apertado. Então, basta ter um meeple adversário que tu já não pode entrar nela. Pode ser tanto um cavaleiro como uma vila. Então, esse aqui já tá bloqueado aquela montanha ali. Não pode ser... não podemos entrar nela ali, né? Tu pode entrar. Obviamente, se a montanha for tua, não tem problema nenhum. Existe mais um detalhe nessa jogada, que é o seguinte. Que é quando tu entra com dois cavaleiros teus em lugares que já tem cavaleiros adversários. Nada impede, no jogo, de ter vários meeples de cores diferentes num lugar. Vamos dizer que tá assim, ó. O que que acontece? Se um jogador entrar com um segundo meeple, tem um combate e todas as peças dos adversários voltam pra ele. Se acontecer de essa peça que tivesse aqui fosse uma aldeia, por exemplo, vamos dizer que estava assim, ele avançou com os dois, ele destrói a aldeia, tu vai roubar desse adversário qualquer uma dessas fichas de pontuação, que eu já vou explicar como é que conquista. Então, destruiu uma aldeia adversária, rouba uma ficha que tu quiser que ele tiver em posse dessas aqui de pontuação. Beleza, então essa é a ação, essa aí tem o conflito e tudo mais. Beleza, vamos ver como é que a gente consegue ali ganhar aquelas fichas então de pontuação, que essa é a terceira ação do jogo. Como é que funciona essa terceira ação? É o seguinte, tu vai poder pegar todos os teus cavaleiros, eu vou distribuir alguns aqui do azul pra mostrar pra vocês, e vai poder transformá-los em aldeias ou fortalezas. Lembrando que fortaleza tu só tem duas durante o jogo, e aldeias tu tem 14. O que tu vai fazer? Tu vai pegar quantos tu quiser, tu pode fazer isso com todos, ou de 1 a 7, que tu pode ter na verdade, tu pode fazer isso com até 7 dos teus cavaleiros, porque o máximo é 7 que tu tem, obviamente. O que tu vai fazer? Tu vai tirar ele do tabuleiro e vai botar uma aldeia no lugar. A aldeia não tem restrição, tu pode botar a aldeia tanto em floresta como montanhas, só que toda vez que tu fizer isso, tu vai ganhar uma ficha de pontuação do terreno. Por exemplo, isso aqui é uma planície, ou uma plantação na verdade, então tu vai ganhar essa fichinha aqui, por causa daquele terreno. E tu pode fazer isso com todos que tu quiser. Aqui, aqui sim é uma planície, tu vai lá, pega uma fichinha, opa, de planície pra ti. O que mais que ele pode fazer? Ah, vou pegar esse cara aqui, vou botar aqui, vou pegar esse cara aqui, vou botar aqui, então foi uma floresta e uma montanha. Então ele vai lá e pega uma fichinha de floresta e montanha. Pode repetir terrenos, por exemplo, aqui, não tem restrição nenhuma nisso. Ele bota mais uma aldeia, olha o que é aqui, ele vai botar uma fortaleza, pra ficar intransponível. Ali foi uma floresta, então ele pega mais uma ficha de floresta. E assim tu consegue construir e pegar os pontos. Essa é a terceira ação possível. Quarta ação possível. Essa ação aqui, o que ela diz? É hora de criar cidades. Cada jogador tem no estoque mais duas cidades. Como é que tu faz pra criar uma cidade? Tu vai simplesmente tirar uma das tuas vilas e colocar aqui. Detalhe, aqui eu não poderia ter feito. Por quê? Porque tá adjacente a outra cidade. Então esse movimento aqui seria ilegal. O que que não pode nas cidades? As mesmas coisas de antes, tá? Tu não pode botar uma cidade adjacente a outra. Então, por exemplo, aqui eu poderia botar, fazendo isso. Não pode ser adjacente a outra, não pode ser em floresta, e não pode ter um Mipo adversário. Vamos dizer que estava assim, e o vermelhinho estava com o cavaleiro aqui. eu não posso fazer o upgrade dessa vila pra cidade. Eu poderia fazer em outra, vamos dizer que eu tenho uma vila aqui, não pode também, tá difícil achar um lugar aqui. Vem que é aqui. Vamos dizer que eu tinha essa vila aqui, eu vou lá simplesmente e pego. Tu não coleta ficha de pontos por isso, mas tu avança a 10 pontos. Então o azul ia deslocar pra baixo a sua ficha aqui. E aí ele está deslocando. A quinta ação é uma ação um pouquinho mais desesperada. O que tu vai fazer? Tu vai pegar dois cavaleiros do teu estoque, tu vai descartar um botando pra caixa do jogo, e o outro tu vai colocar em qualquer lugar na borda do mapa. Então, por exemplo, aqui. Respeitando as regras, obviamente, de movimentação de cavaleiro. E a última ação possível no jogo base é a seguinte. As fichas, lembra que eu falei que tem um numerozinho amarelo e um cinza? Tu vai gastar esse numerozinho amarelo. Como? Tu tem que pegar uma soma de 15 pontos. Então, por exemplo, esse jogador tem 8, 14, ficou ruim aqui. Vamos pegar aqui. 9, 11, é, não deu. Aqui, 15. Pronto, Eduardo. Pronto, professor de matemática. Porque não tem troco no jogo. Se ele pegasse mais que 15, ele ia dar mais que 15 e não ia ter troco. Então, aqui ele está com 15 pontos, ele vai descartar isso. E vai andar um nível pra direita aqui, ganhando 15 pontos. Essas são as seis ações do jogo base. É um jogo muito de marcação, um xadrezinho. Fez ação, já é o próximo jogador. Quando é que o jogo termina? O jogo termina quando o primeiro jogador entre os que estiveram jogando, o primeiro que chegar nessa última coluna. Não importa a linha que ele está. Mas ele tem que chegar na última coluna. O que acontece? Vai se terminar a rodada e aí até o primeiro jogador, que eu esqueci de botar o token de primeiro jogador aqui. Então, eu tinha esquecido de botar, vou corrigir agora. Está aqui, ó. Token de primeiro jogador. Então, se for ele, os outros dois jogam e acaba a partida. Então, tem que terminar a rodada no momento que o primeiro jogador fez isso. Pontuação final. O que a gente ganha de ponto no final? A gente ganha o seguinte. É simplesmente ver as fichas que ficaram contigo. Nesse caso, essa aqui vale zero. Aí é a pontuação cinza da ficha. Se, por exemplo, tu fica com uma ficha dessas aqui, o amarelo ganharia mais três pontos. Então, vai ver a pontuação final ali e somar três pontos. E aí, o vencedor é o que tem mais pontos. Se houver empate, o vencedor é quem está mais próximo do primeiro jogador. Beleza? Essas são as regras da versão básica. Agora, eu vou explicar para vocês o que muda para a versão com a expansão. Na expansão, o que acontece? Cada jogador vai receber um conjunto desses tokens aqui, que são escudos, que vão ser utilizados para se conseguir mana com eles, que são esses escudinhos, e eles valem três pontos de vitória no final do jogo. Então, é mais uma maneira de ganhar pontos de vitória. Nós também vamos fazer um estoque de mana, que é para os jogadores poderem coletar durante o jogo. E o jogo vem com nove magias. São nove tiles de magias. Existem basicamente três tipos de magias. eu não vou falar muito delas, mas elas... Aí é melhor olhar mesmo no manual na hora. Elas te dão habilidade de movimento, construção e recrutamento de maneiras diferentes. Assim, tu pode mover mais e eu vou explicar já como é que se usa elas. Só que tu não vai usar todas no jogo. Tu vai sortear cinco delas. Deixa eu ver se vai ficar aparecendo aqui. Ficou meio apertado, mas tudo bem. Cinco. Então, as outras voltam para a caixa. Então, repara que tu não vai usar todas em todos os jogos, que já dá mais uma rejogabilidade. Além disso, tem uma variação bem interessante no setup do jogo, bem importante, que é para a gente conseguir mana. O que muda no mapa, eu já vou deixar aqui para dar alguns exemplos para vocês de bagunçado, mas eu só vou mostrar para vocês que é o seguinte. Existem fichas, cinco fichas que vêm no jogo que têm esses terrenos, lugares misteriosos, é o nome, que são essas partecinhas mais roxas aqui. Existem cinco delas. Então, tu vai continuar pegando nove fichas por jogador para montar o mapa, só que tem que cuidar quantas dessas tu vai pegar. Para um jogo de dois jogadores, tu pega três. Para um jogo de três jogadores, que é o nosso caso, então tu botaria quatro e ia misturar e colocar no tabuleiro. E para quatro e cinco jogadores, tu bota cinco. Então, essas fichas elas entrariam no lugar de outras fichas. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, quando a gente montasse o tabuleiro. Então, eu simplesmente substituí essas quatro aqui por esses lugares misteriosos. O que acontece com esses lugares misteriosos? É o seguinte. No momento em que um cavaleiro, numa ação de movimento, entrar num lugar misterioso, o jogador automaticamente coloca um escudo ali. O primeiro jogador que chega lá vai coletar três manas. Se no decorrer da partida um outro jogador fizer a mesma ação e entrar lá, o que vai acontecer? Ele vai pegar e botar um escudinho dele também. Só que detalhe, ele vai pegar só duas manas. O terceiro jogador, em algum momento, se ele fizer isso também, também bota o escudo, mas ganha apenas uma mana. Se tiver um quarto, um quinto jogador, ele já não pode mais entrar ali, nem deixar o escudo. Então, fica meio que uma corrida no início para ver quem quer conseguir mais mana e coletar isso. E os escudos, no final, como eu falei, tu também vai somar na pontuação ali três pontos cada escudo utilizado. Muito bem, como é que a gente usa a magia? A magia é o seguinte. No teu turno, existe uma sétima ação possível, que é usar as magias. Como é que tu vai fazer isso? Tu simplesmente vai gastar tuas manas e vai usar a magia. Repara que tem magia que usa uma mana e duas manas. Então, tu vai pegar e ainda vai usar essa magia como tu achar melhor. Detalhe, posso usar mais de uma magia no mesmo turno? Sim, tu pode usar mais de uma magia no mesmo turno. Posso usar a mesma magia várias vezes? Não, tu não pode usar a mesma magia várias vezes. O jogador, por exemplo, ele poderia pegar aqui e usar essa magia, essa magia e essa magia, gastando elas, as suas manas. Isso não tem problema. Tu não pode usar, por exemplo, essa aqui duas vezes no mesmo turno. Então, essa é a variação. Além de botar o quinto jogador, tem essas regras, que é a questão de coletar mana, poder usar as magias ali. E, no final do jogo, tu tem que somar os pontinhos dos escudos utilizados. essas são as regras do Barone e do Sorcery, que é a expansão. O joguinho que chegou no Brasil pela conclave é um xadrezinho, é um jogo muito bom e é um jogo rápido. Se sabe as regras, é 45 minutos e o pessoal está aprendendo vai demorar uma hora no máximo a partida. Espero ter gostado. Até mais. Valeu! E aí